Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira que você pode fazer a sua quest PVP um pouco mais fácil sem precisar de tantos personagens. Pra quem assistiu o vídeo da manutenção, sabe que nós temos duas quests aqui. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui no card. A gente tá com esse NPC que fornece duas quests, uma PVE e uma PVP. Aqui na quest PVP você precisa derrotar 10 oponentes com até 10 níveis de diferença do seu personagem. E se você não é um player tão ativo assim no PVP, pode ser um pouco difícil. Então tá aqui, peguei a quest do PVP que a gente precisa matar 10 adversários. Tem que ser adversários diferentes. E vim aqui pro Blast com o mago. Eu tive que sair aqui do clã só pra gente poder tá fazendo essa quest aqui. Porque se você tiver no clã, não dá pra derrotar o personagem, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o mago e vou colocar o mago lá dentro da bandeira. Vou pegar a arqueira aqui, a gente vai bufar e a gente vai derrotar o mago. Prontinho, quando a gente derrotar o mago, vai contar aqui um personagem na nossa quest. E aí o que que acontece? Você aqui não consegue fazer essa quest com somente dois personagens. Porque olha só, vocês viram aqui que contou, né? Agora vamos bater aqui no mago de novo, ó. E vocês vão perceber que essa quest, ela não vai contar. Ela não vai rodar. Então a gente tem como fazer uma coisa aqui que vai fazer com que essa quest conte. Olha só. A gente tá logado aqui, ó, no servidor, no subservidor gama. E agora a gente vai relogar lá no subservidor beta as duas contas. Então tá aqui, reloguei aqui, ó, no subservidor beta. E já coloquei o mago ali, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai atacar ele novamente. Atacou, derrotou ele. Apesar de ser o mesmo personagem, olha só, a quest contou. Contou mais um personagem pra nossa quest. E se a gente quiser, a gente pode logar no alfa, a gente pode logar ali no delta. Que isso vai funcionar. Então com dois personagens, né? Um personagem fazendo a quest e outro ajudando a fazer essa quest. Aqui no Cronos a gente já consegue fazer quatro vezes. O que se você não é ativo no PVP, é muito bom porque você vai conseguir fazer a sua quest se você tiver alguns personagens. E com essa dica, eu acho que esse vídeo aqui merece um likezão. E obviamente, se você for adquirir saldo Zenit, cupom Custer pra você garantir 10% de desconto em todas as suas compras.